Pô, tu conhece o bicho e tá fugindo dele e quer covar só, aí eu que tenho... Ah, meu telefone. Volte para o prédio do lado oscilar em que você estava. Você deve encontrar um cabo de força grande perto da varanda. Pegue-o e plugue debaixo da estátua. Um cabo de força na varanda? Da varanda? Ah, tá aqui. Ih, já peguei. Debaixo da estátua? Debaixo da estátua onde? Se o caminho é lá do outro lado, esse cabo vai chegar lá, boy? É, é aqui mesmo. Aonde? Tô com medo de apertar o botão errado e o cabo sai voando, cara. É aqui, né, cara? Oi. Tá incrível, cara. Tá infinitamente melhor do que eu imaginava. Cara, é aqui. Eu tô com medo de soltar o... Tá, pelo menos eu posso soltar ele e ele não vai embora. Ah, vá, que agora ele quis encaixar. Ah, mano, sinceramente. Bom, aquele era o gerador de emergência só pra aquele prédio. E cada construção deve ter um. Agora você pegou a força de reserva do lado cilar e roteou pra cá. Nós já temos meio trabalho feito. Hum... Mas pra onde ir agora? Todo canto é perigoso por aqui. Ah, é? Aquele parquinho especialmente. Eca! Ó, tá. Então... Sua melhor aposta provavelmente é a escola. Catnap normalmente deixa aquele lugar em paz. Vou te mandar a chave agora. Vence no cabo longo. É, vamos pra escola, né? É. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Nossa senhora, mano. Não, ia passando lá pelo poste. Ó a zoeira, cara. Pronto. Nossa, a melhor opção agora é a escola. Exatamente naquele ponto lá que eu falei pra vocês. Ali, naquela caixa lá. Né? É, foi isso que ela falou pra ir pra escola, não foi? Não. Ou será que a porta tá aberta só encostar? Descancou. Ah, já tá com a chave. Sou muito burro. Não sei se eu gostei dessa imagem, não. Tá na entrada. Nossa, tem um... É, é agora. Vamos lá. Criço na hora nova. Regras da escola. Da Miss... Delight. Delight ou P-Light. Atenção. Aprenda a se divertir. Ok, seja rápido. Ligue o gerador, saia e plugue o cabo de força da escola no centro. Cuidado aí. Cuidado aí. Eu não acho que eu possa me conectar a você desse lado do dono. E você não vai estar só. Tem outra coisa lá também. Eles não são seus... Amigos? Amigos? Um, dois, três... Um, dois, três... Aqui é a senhorita Delight falando. Delight. Perdão minha interrupção. Estudantes, permaneçam sentados até que o sino toque. E nada de sair sem seus passes de corredor. Passes de corredor. Senhorita Delight. É isso mesmo. Era Delight. Bem que eu li. Li certo. Ah... Senhorita Delight. Ok, então. Várias mãozinhas aí na parede. Com ketchup. Um piano aqui. Se esse piano começa a tocar... Apenas algumas semanas atrás... Se tinha outras anotações, só estou vendo mais até então. Apenas algumas semanas atrás, vivenciamos a hora da alegria. Hoje, há apenas silêncio nessa escola. Acho que nenhum de nós aqui sabe o que fazer com isso. Os corredores sem as crianças amplificam os sons mais sutis, como se fossem gritos. Nós, os professores e eu, nos assustamos constantemente. Teremos que nos acostumar com isso. Alguma coisa trancou a porta da frente esta manhã. Não conseguimos abri-la. Será que eu deixei alguma documentação para trás? Um outro documento? Provavelmente aqui na escola, por ser uma escola... E aqui é a cara da bicha. Ela vai estar rindo para mim. Ou não. Tá. Temos ali... Já sei. É um... Dali para cá. Show. Está meio suso aqui no meio do caminho, né? Eu já sei mais ou menos onde ela vai aparecer. Deve ter outro documento aqui nessa sala. A que ele faz o dia? Tera. 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 A outra. Tera. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tá, esse é o documento... Nota 1, nota 2. Provavelmente eu tô na sequência certa das coisas. Na verdade o nome daquela... Se for o que eu tô pensando... É... Se chama... Anne Cannon. Tá. Antes de pegar a bateria... Deixa eu ver primeiramente pra onde é que a gente tá indo. Pra eu ter certeza... Onde é que a gente tá se metendo, tá bom? Mas provavelmente é isso mesmo. Pra não ter que voltar aqui... Já tô vendo, já. Já sei onde é que vai... A bateria... Não sei se é aqui, né? Eu posso jogar a bateria... Ah, eu posso jogar onde eu quiser. Tá tudo tranquilo. Sala de informática... Mas não tem nada na sala de informática, boy. Minha expectativa é encontrar todos os... Os documentos, tá ligado? Pra gente entender um pouco mais da Lori. É, provavelmente o Huggy Wuggy tá morto mesmo, cara. Pelo comentário dela... Ela pode tá fechada. Rapaz... O Huggy Wuggy tá morto mesmo, mano. Tá, mano. Tá, tá lá do outro lado. Tá, tubulação. Provavelmente pela parte... Ai, meu Deus do céu. Tá ligado, né? Vamos lá. Passou um ruim ali na frente. E passou mancando ainda mais. E não foi necessário apagar a luz, não, viu? Ela não precisou tá no escuro pra poder vir na nossa... Pra poder andar, não. Que nem a gente precisa. Ah... Barb diz que você está procurando seus colegas. Catnab não iria gostar de ver você aqui. Você deveria sair. Por sua própria segurança. Barb. É... Se alguém tinha dúvida que ele era um funcionário... Tá aí, né? Se alguém tinha ainda alguma dúvida sobre... Esse cidadão aí... Tá aí, né? Vamos procurando aqui alguma informação que possa adicionar alguma coisa à história do jogo. Tipo essa daqui. Eu consegui pegar... Ah, sim. God demais. Sem comida por dias, os outros brigaram comigo pelo que restava. Começaram a me encarar. Julgar. Bloquearam a entrada da cozinha com seus corpos. Acho que me escolheram para morrer primeiro. Era isso que eu tinha visto. É, eu já sabia que era aqui. Eu estava olhando de longe. Provavelmente a gente não tem nenhum caminho para ali. Aliás, temos um caminho para ali. Só que não vai dar para ir agora que provavelmente só vai... Precisamos da energia para poder acertar. Foi para aqui. Agora me diga como é que ela passou por aí se estava sem energia. Ela está atrás dessa porta. Ah, tá. Uma explicação. A mob pensou nisso. Está aqui o rosto dela. Está bom. Opa! Olha aqui se eu passo correndo. Ah, amigo. Vai mais rápido. Eu vou deixar as coisas para trás e fico sem saber nada. Agora onde é que a gente vai ver? Deixa eu ver se tem um... Ah, está ali. Beleza. Ah, aquela salinha da foto. Vamos logo. Vamos cuidar. Vamos cuidar. Vai dar para pular. Só que é isso mesmo. Espera aí. Eu não sei se eu vou cair dentro do local onde a gente quer. Obrigado, Davi. Valeu demais. Ou se a gente continua para cá. Deixa eu ver. Aí é Godin, né? Aí você me entrolou demais, cara. Eu não sabia que tinha outro buraco ali, não. Entramos no buraco errado. De toda forma. De toda forma. Eu entro lá, pego a bateria e sai com... Tem como subir de novo por aqui? Tem outro gancho na parte de cima? Deixa eu ver se tem outro gancho aqui. Tem. Tá muito silencioso aqui. Nem música do jogo tem. Ué, eu voltei para a mesma sala. Aí é Godin. É a impressão que está tudo mais escuro agora. É a impressão mesmo que tudo está escuro mesmo. Cara, vai. Acerta aí, pô. Ah, não vai. Calma, eu já vou. Deixa eu descarregar para eu poder carregar tudo. Cara, se ela vier, eu cutuco ela, mano. Se ela aparecer na minha frente, eu cutuco ela. Porrete, cara. Salve, Davi. As crianças estão seguras? Sim. Ah, eu gosto deles? Não! E isso foi tudo. Foi tudo o que ele me comprou. Provavelmente porque ele sabia que eu mataria todas. Ah! Ela passou andando ali. Passou andando ali. Deixa eu ver se tem algum documento aqui em algum canto. Eu acho que não. Era só a VHS. E o resto da história é contada nas... Outra bateria. Eita, olha lá. Mano, quando foi que esses caras receberam esse jogo para jogar? Estou achando que esses caras jogaram esse jogo antes do lançamento do jogo. Junto com o trailer. Para adivinhar exatamente que era uma professora. Poderia ser tudo, mas o cara já foi logo certeiro. Ah! Ops! 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 O vazio em mim grita por comida Não consigo pensar em mais nada além de como estou com fome Mal tenho forças agora para me levantar do chão Mas Bart fala comigo Ela não me dá forças, ela me dá forças Descobri que se eu ficar parado completamente imóvel Dica pra gente Todos vão pensar que estou morto Bart disse que eu preciso comer E que os outros professores iriam se surpreender comigo Qualquer coisa para parar o grito Temos uma dica que temos que ficar parado Eu acho que é mais ou menos isso Temos que ficar parados Isso aqui dá uma impressão que dá pra mexer nisso aí Eu sei que é pra subir ali, tá? Já prestei atenção Não tem nada aqui Vamos lá Tá meio roxo aqui Quer ver o bicho aqui? Tá não, tá meio roxo Tô muito afim de descer aí não, viu? Ai, quer ver? Eu tenho que descer lá Não escuta os outros Não é? Você é como os outros humanos nesse sentido Imagina se os seus gritos serão como os deles também Tô ansiosa pra descobrir É Pelo visto isso aqui nos indicando que ela veio correndo pra cá Pra cá Documentos riscados no chão Temos uma Portinha Aqui é aquela sala que a gente estava, né? É Bloqueada É isso mesmo Mas é porque ali era estourado, boy Ah, ali é com bateria Show Olá, alunos Encontrem minhas irmãs e eu Para aprender fatos sobre assuntos variados Aperte-me o botão Para aprender alguns fatos sobre anatomia Você sabia que tem mais de 96 mil quilômetros de veias no corpo humano? Pra comparar A linha do Equador ao redor da Terra Tem mais ou menos 40 mil quilômetros O menor osso dentro do seu corpo é o estribo na sua orelha Mas, se o machucar, pode arriscar perder a audição Quer aprender mais sobre os órgãos humanos? Preste atenção na aula Olá, alunos Encontrem minhas irmãs e eu Para aprender fatos sobre assuntos variados Aperte-me o botão para aprender alguns fatos sobre anatomia Sinto muito Eu tive que comer Eu tive que sobreviver Eu os comi Eu tive que Eu tive que Eu tive que Eu tive que Dá para fazer um hit esse aí Eu tive que Eu tive que Tá, teve que comer para não morrer de fome Alimento Salvando o jogo É melhor deixar aberto Interruptou ali Tá, eu vou linkar esse ano Ah, tá Capítulo 1 Voltando aí Tchau 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 Não vou esperar por você Levante-se Bicha feia Calma, eu quero conhecer a personagem, rapaziada E agora eu vou prestar até atenção aqui na porta, mano Vou prestar até atenção aqui na porta por onde ela veio Eu acho que ela veio daí, não foi? É isso mesmo Eu nem sei, cara Na moral, se é pra fazer isso mesmo Provavelmente eu errei aqui A porta não abre E ela vai vindo a correr na minha direção Porque ela não vai esperar tempo demais também Ok O que eu faço agora? Ela vai vindo Ela vai correr Ela vai correr Vai correr muito Ok Não sei o que fazer Passar pelo lado dela, será? Bora, minha querida Faz alguma coisa Deixa eu reagir, então Se eu soubesse o que tem que ser feito Eu não tô sabendo pra onde tem que ir Ah, abriu aqui a sala Nossa Já entendi já A brincadeira Já vi Já vi o outro Não, só vi um, na verdade Run Vai dormir Ah, você tá nervosa Calma Você tá muito nervosa Eu tenho que passar por trás de você Provavelmente Essa porta não abre, hein Minha querida Essa porta não abre Perfeito Perfeito o jogo Fecha a porta, jogo Fecha a porta, jogo Não fecha, né Sensacional Peraí Não fecha De jogo Acho que eu comecei hoje A jogar videogame Tá, eu tô vendo que tá ali Porém Eu tô vendo que tá ali Ah, eu já sei onde tá o outro interruptor Só que eu não sei Será que foi aquela porta lá Que eu mexi Será que foi aquela porta lá que eu mexi É pra abrir essa porta Ah, já tô vendo Ela vem toando tudo Vou nem dizer o resto Cadê ela? Ah, menino Precisa dar vida Ok O de força é aqui E o outro? Vai ser onde? Tô vendo essa porta aqui do lado? Tô com medo dela tá vindo por aqui É Calma 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 Não gostei Não gostei de jeito nenhum Não gostei de jeito nenhum Não gostei de jeito nenhum Tá muito longe Longe demais Hum... Vai comer Não abriu Talvez porque demorou demais Será? Tá... 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 Ah, fala sério que a porta Cadê ela? Agora eu não sei Eu acho que é melhor a gente começar pela porta de lá Que tá bem mais longe Vai, vai! Ah não, jogo O que que é isso? Ela atravessou a porta Aí, ah, mano Aí não, jogo Perdeu bônus comigo, cara Aí você facilou demais, jogo E eu quase que vou com a galera lá nessa brincadeira Caraca, velho Sério mesmo que ela atravessou a parede, jogo Aí você também tá de brincadeira com a minha face, né? Fique neri Ele tá precisando de vitamina Cara, são quatro? Tá na parte de cima Tô vendo que tem um interruptor É? Aí agora eu faço o que? Ah tá E o meu medo era não poder Essa é a primeira vez que pode remover É isso que eu tava na dúvida Logo eu não joguei Dark Deceptions, né? Pra não saber jogar isso aqui Ah, eu tô jogando hoje Logo não tem as estátuas lá do Dark Deceptions fazendo isso? Lá é, meu velho Pior que tem Tem várias ao mesmo tempo E várias armadilhas também no meio do caminho Ah, fala sério Já entendi o que tem que ser feito já Pô, jogo Pô, jogo Também você também Gosta demais da amizade, jogo Gosta demais, jogo Amizade, cara Eita Satanás de ureira Pera, cão Pera aí, mulher Tô olhando pra tu Tu é doida, é? Tu é doida, mulher? Oxe, é doida, é? Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau É loucura, ai meu Deus, eu não posso mais dizer não, porque eu não posso mais dizer porque tem criança aqui na live, porque se eu pudesse dizer eu dizia Ai, 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 ai É do Brasil, é do Brasil, é do Brasil, tá sensacional, é difícil, não é fácil, cara, assim, tem que tomar muito cuidado, prestar atenção no que tá fazendo, não se afobar, e a gente vai pegar a mãozinha ali na frente Oi, ai o jogo tem que cortar, né, ah, joguei bem Vamos lá, pegamos o sinalizador aqui Tá, como é que faz a questão de munição? Oi? Eu sou o Hopi Hopscott, quer tentar saltar até a lua comigo? Não, é muito longe, cara, sem futuro essa viagem aí Vem isso comigo Um, dois, três A gente não foi muito longe, né? Ai, tá doendo pra caramba De novo Um, dois, três Não, ainda não deu certo Escuta, a gente não vai parar até chegar na lua Na lua, entendeu? Na lua, catnap Um, dois Não, não, olha pro seu pé Nada disso importa De novo, de novo Boa, boa Eu sou o Hopi Hopscott Quer tentar saltar até a lua comigo? Hopi 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 Hopscott Mas O capítulo tá de parabéns, cara O capítulo tá incrível Tá muito, muito bom, cara Nossa, olha isso aqui Que isso Mano Tirasse as mãozinhas E me mostrasse isso aqui Assim Assim Não sabe Isso não é pra o playtime Tipo, tá muito bom Temos uma fita Caraca, essa fita Ah, tá aqui Nossa Foi difícil, hein Catnap Um, 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 um Quebrantiz, idiota O que foi isso, noite? Nada, nada Vamos entregar Sky na mesa Inventor Imagino que não seja fã desse lugar, não é? Não, nunca gostei do Análise. Terceiro, não acha que essa molecada merece uma luz pessoal de verdade ao invés de céus pintados e luminárias? Inferno, não podemos nem falar com essas crianças. Isso não é meio... Desculpa, estou. Desculpa, o lixo que eu conheço não é assim. Bom, eu estou tentando evitar ficar irritado o tempo todo. Minha esposa diz que eu sou um homem amável, mas eu preciso controlar isso, meu amor. Então, eu faço isso por ela. Você está diferente, Rich. Sendo honesto, até demais. Mas sabe, eu sempre gostei disso em você. É, você é um dos poucos. Hum... Sabe, Rich, com minha aposentadoria chegando, eles estiveram me pressionando para escolher meu substituto. Eu estou pensando em... Em dar esse papel para você. Haha, sério? Sério? Nada oficial ainda. Mas... Eu acho que tem um cara decente debaixo dessa carranca. Um homem honesto e trabalhador. Prove que é verdade e eu diria que suas chances são boas. Uau! Eu... Nem sei o que dizer. Eu estou... Estou feliz de ver que nem todo mundo aqui está tentando me derrubar. Nem todo mundo, Rich. Nem todo mundo. Tá, essa conversa aí mostrado ainda mais a mão do Cat Nap me deixou muito confuso agora, cara. Ok, vamos lá. Vocês só estão lembrando de uma dublagem só do cara, véi. Só uma. Valeu de trabalho. Oxi. Tá, lá para baixo, né? Bravo demais. Brabíssimo demais. E vamos que vamos. Ok. Muito boa a mecânica de pular. Ela... Eu estava preocupado com essa mecânica de pular porque ela não fosse tão eficiente, mas... Ela funciona... Ela funciona muito bem. Eu escutei que o negócio desligou lá na parte de baixo. Olha só, tem um caminho para cá, cara. Dá para escutar o barulho de gotas passando, mano. Pingando, aliás. Vamos ver uma escadinha ali. Ah, tá. Eu tenho que ligar para... Ah, beleza. 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 Eu posso descer por ali. Eu sei que eu posso. Estava só olhando se teve alguma coisa para cá. Será que eu posso usar a escada? É, mas eu não consigo descer por ali. Tem que ser por aqui mesmo. Será que morre de queda? É. 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 A passarela vai quebrar ali na frente Não, ela já tá quebrada Acertei, cara Quem assistiu a live ontem Fazendo teorias e analisando os trailers As imagens, vi o que eu falei Desse ponto aqui E eu falei, ó, aquela passarela A gente vai passar por cima dela, ela tá quebrada ali Não sei o que, tá aí, ó Chegamos, agora aqui, eis a questão Se eu pular errado, eu vou ter que fazer Esse percurso tudo de novo Né? Vou arriscar, cair pra lá, pronto Até agora, nada de catnap Naquela hora que ele apareceu foi God, hein Mas tá meio Vamos ver Ah, afinal, como é que é esse rodê? Ele vai subir Ele vai muito longe, hein Vai muito longe, amigos Vejamos aqui, então Tá, vamos posicionar esse aqui na posição que tem que ser Que é ali E puxar aqui Ele já fica esticado ou ele vai voltar? Ele vai voltar, não vai? Vai Show, beleza Agora vamos tentar entender aqui Tentar entender Ah, não Eu tô fazendo errado Ah, beleza Beleza, beleza Ali pro outro lado Assim Show Vamos logo ajeitar ali Eita Ahn Provavelmente esse aqui é pra lá Será que eu já posso ir fazendo? Já? Eu preciso Não, quando eu chegar lá do outro lado Eu vou ligo ele Ele sai Ele sai Pirulitando De lá pra cá Nossa senhora Não passou nem Wi-Fi, cara Agora É, essas mecânicas Tão muito boas, cara Muito boas É fácil de mexer nelas Tá ligado? Ahn Ele vai subir Deixa eu ver Deixa eu ver se tem Dá pra ver daqui Provavelmente é pra subir Ah, não Nada disso Assim Vamos descer E voar lá Mas Deixa eu entrar Primeiro Ah, agora vamos Agora Acho que agora vai Ahn Foi Ah, tem um Candy Cat ali Tudo bem Tudo bem Tudo bem Um Ah, pega Ahn Ahn Ele adora o experimento dos seis. Eu conseguiria ir ali, mas é que tá em live e eu não quero fazer isso. Aí o menino acertou exatamente o que eu tava pensando. Certo, vamo lá então. Continuando. Vamo lá, simbora. A gente chegou ali. Fui embora na mesma hora. Tá, temos um caminho aqui que provavelmente não dá pra ir. Eu acho, né? E aqui é o mais próximo que a gente pode chegar. E aí que está? Boxe Bull é canônico ou não? Será que vai aparecer, velho? Aqui parece que vai cair. Nível Speedrun aí agora, você viu aí? Olha só... Eita! Não vai cair não. Olha, tem uma passarela ali, velho. Segredos? Segredos? Será? Play Care. Tá muito escuro aqui. Não tô gostando desse, não. Ok. E aí